Quem acompanha o Papi Clash sabe que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa do bem. GTA tá me deixando maluco. GTA não é pra qualquer um não, hein? Tem que ter cabeça. Pessoal, estamos aqui com os dois carros da VAC no estilo Dali. Vamos abrir aqui, ó. Abrir a porta, porque hoje nós vamos pra... Olha ali o horário, ó. Horário de baguncinha, tá escrito ali. Vamos bagunçar, galera. Todo mundo bota o cinto aí. Bota o cinto, pô. Bota o cinto. Bora. Vai devagarinho pra não tombar, mate. Vai, vai. Agora é só aqui, ó. Cadê o mate? Ele passou, ele passou. Vai reto aí, vai reto aí. Pode crer. Desceu, desceu. Desce, 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 desce. Desceu. Desce, desce. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vai atrás, vai atrás. Desceu do carro, desce do carro, desce do carro. Ah, não, não, vai dar, não, vai dar. Vai atrás, vai atrás, vai atrás, vai atrás. Vamos atrás, vamos atrás. Não pega, não pega, R34, velho. Não pega nem a pau. R34 é rápido. Ô, o cara rampou, o cara voou. Foi pra mim, ó. Nossa, olha o que mais fez. Tá ali, tá ali. Ó, pera aí. Eu caí, eu caí do carro. Rajei bastante o carro dele. Deixa eu entrar, deixa eu entrar no carro. Entra, entra, entra. Entra, capítulo. Ai, me rajaram, me mataram. Pessoal, a nossa última missão do horário da baguncinha deu ruim. Só que eu não mostrei pra vocês, mas olha o que o Papi Clash conseguiu conquistar. O Papi Clash venceu. Olha ali, ó. O que tá guardado aqui, rapaziada. Que isso, capitão? Olha isso, mate. Vou abrir ela pra tu entrar. Deixa eu dirigir. Se eu deixar tu dirigir, tadinha da minha Ferrari, pô. Que nada. Olha só, de rolê na Ferrari, nós venceu, ó. Ó, capitão, deixa eu dar um rolê aí, capitão. Eu vou deixar tu dar um rolê, mas ó, tu tem que andar com ela assim, ó, no sapatinho, igual eu tô andando, ó. Pra não estragar essa Ferrari, pra nós não ter prejuízo, mate. Beleza. Demorou? Eu vou largar essa Ferrari na tua, tá? É nóis. E olha bem o que tu vai fazer com ela, hein, mate. Eu vou é cuidar dela. Demorou. Valeu. Valeu, bom rolê aí. Só vou buscar meu amigo Cat pra nós ir ali na praça. Alto, cadê o Cat? Quem que tá nesse carro aqui? Eu mesmo. E aí, Anthony, vai dar um rolê de meca, Anthony? Eu vou mesmo, tô portando a boa aqui. Quem que te deu esse carro? Quem? Quem que me deu esse carro? O capitão, né, Anthony? É, tá ligado. Tiro pra uma festa de parqueção, né? É isso, tá ligado? Mostrando quem manda, rapaziada. Ninguém é louco de vir aqui. Ninguém é louco. Quem que tá vindo no carro aí? Deve ser outro... É, outro membro. Ô, Anthony, eu vou te dar uma missão, cara. Tu vai ser o segurança do Cat... Aham. Pode ir para. ...e do mate. Demorou? E não deixa eles danificar essa Ferrari. Aí é impossível com o mate no piloto, mas vou tentar. Ô, Cat, tu vai dar o rolê com o mate, Cat? Vou mesmo, capitão. Ó, fica de olho na Ferrari, tá? Se ele estiver pilotando ela muito mal... Eu quero essa Ferrari guardada depois na garagem, hein? O que que você falou, capitão? Ele vai pilotar? Uhum. Ah, vou com o Anthony. Melhor. Que isso. Tu não vai querer dar rolê de Ferrari, Cat? Eu não. Prefiri com o meu amigo Anthony. Tu que sabe, né? Então, tchau, capitão. É nóis. Falou, falou. Quer ficar fazendo companhia aqui pro Evan? Tu vai ficar aqui, Evan? Eu vou ficar cuidando aqui da FAQ, né? Tem que cuidar da FAQ. Ó, recebi 250 mil no Pix. Eita. Alguém me fez um Pix, algum querido. Deixa eu ver quem que me enviou essa grana. Extrato. Nem dá pra ver, mano. Recebi. Mais 250 mil no Pix. Rapaz, 250k do nada. De novo, de novo. Enviaram 250 de novo. Nossa. O que que tá acontecendo? Tem alguém me enviando grana? Ah, é bom, né? Quer um Pix, Evan? Eu, se eu quero... É. É óbvio, né? Qual que é o teu ID? Pixzinho. Ó, eu vou te enviar 100 mil. Entrou muita grana na minha conta, Evanzada. Nossa. Um milhãozada. 100 mil. Então, eu queria te falar uma parada, Evan. Tu tem que ficar... Fala. Com armamento na mão aqui na entrada. Demorou? Uhum. Só tem essa pistolinha aqui, mas vai ser assim mesmo. Mas isso eu posso resolver agora? Eita. Ó. Eu te passei duas AK. Duas AK. Nossa. Devolve uma, devolve uma. Foi sem querer. Bele, beleza. Nós não temos munição, mas o que importa é ficar na mão pra botar medo, Evan. Pega ela aí na mão. O novato tá só ali contigo na entrada, né? Tem que apreender ele, capitão. Ó. Ó, tô portando agora, rapaz. Sabe quanto que tá uma AK? 400 mil, Evan. 400 mil aqui, ó. Na minha mão aqui, tô segurando uma arma de 400 mil. Nossa, valeu demais, capitão. É nóis. É nóis ficar aqui na entrada segurando pra ninguém entrar. Ó carinha, desce, Cat. Bora, mano. Mano, fala, fala, Cat. Fala, Cat, fala, Cat. Fala, Cat, mano. Você tá batendo no meu catarro, cara. E aí, véi? Tá batendo por quê no carro, véi? Quem te deu a moral? Pronto, matei. Quem te deu a moral? Quem te deu a moral? Ele chegou matando, atropelando nós? Não era pra ter matado não, véi. Revista aí, tudo mais pra revistar. Vai, vai. Sobe, 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 viajda. Chegando. OPM, OPM, a polícia, a polícia. A polícia. Polícia é onde, cara? Ali. Ali. Sobe, Cat. Ah, mano, o Cat não sobe nunca, viajda. Sobe logo. Ah, vai ficar. Entra. Aí, ó. Pera, olha o lixão. Aí, eu falei. Deixei, deixei o Cat. Já se passou horas e nenhum cliente aparece, hein, Eva? Eita, um cliente lá, rapaz. Ai. Mal na cara. Ah, é o Cat. Capitão. Oi. Capitão, você não vai saber o que aconteceu, Capitão. O Matt é muito doido, Capitão, porque eu não tava querendo dar rolê com o Matt. Do nada, chegou um cara de fusquinha inóis, não fez nada, só deu uma batidinha inóis de leve. Aí, o Matt já saiu do carro, Capitão, fuzilando o cara, matou o cara. Aí, os PM chegou. Aí, o Matt me dropou lá, não deixou nem eu entrar no carro pra fugir com eles. Mas ainda bem com essa cara que em mim é de inocente, os PM nem parou em mim, Capitão. Os PM já me digam. Tu tá com o teu armamento aí? Tô mesmo, Capitão. E tu, meu amigo? Eu deixei claro pra te ser o segurança do Cat. Tu abandonou ele? É, ele não queria entrar no carro. E não queria entrar o quê, cara? Tá, de qualquer maneira, é a minha Ferrari. Cadê? Nossa. É, já era ela. A gente trabalha pra conquistar as coisas, ó. Pessoal, eu já vou guardar esse carro aqui lá na garagem. Vamos guardar esse carro aqui. E eu vou trancar ele, rapaziada. Foi muito difícil de conseguir. Eu vou guardar ele aqui dentro, rapaziada. Será que eu tô bom de manobra? É um pouquinho, ó. Deixa ela guardada aqui, galera. Já se passou muitas horas, rapaziada. E tem um gerente meu me chamando, que tem um cliente grande lá embaixo. Quem é o gerente que me chamou? Capitão, Capitão. Oi. Um cara quer fazer uma compra milionária. Ele tá onde? Ele tá lá na porta da faca esperando. Eu pedi pra ele esperar o senhor. Tá, eu não sei porquê, mas eu tô sem arma. Quem que é essa criança que tá aqui na minha faca, aqui dentro? É meu irmão, Capitão. Pode dizer pra ele sair daqui, Mati. Ah. Bora. O cara tá onde? Ele tá ali na frente, na moto futurística. Olha ali. Ah, tá aqui. E aí, parceiro? Boa. Qual é a boa? Me chamaram lá, tava lá dando uma relaxada. Por isso que eu demorei. Foi mal aí. Nada, pô. Ficar em paz. Prazer é sua. Demorou. Então, o que que tu tá querendo? Ele já meio que deu o papo, só que eu quero ouvir de ti. Não, ele falou que tava vendendo umas armas no precinho, mano. Aí aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ele falou que tudo dava 1.900, as oito armas, certo? 4K e 4K. Aí eu falei que tem 1.400.000 aqui, mano. Entendi. Mas 1.400.000 é tudo que tu tem? Porque tu sabe que essas armas aí tão saindo muito barato, né? Nossa, o maluco quer comprar armas, mano. Sim, sim, por isso eu cheguei aqui, velho. Aí ele falou que o Zé não queria falar comigo. Então, tu faz parte de alguma FAQ, mano? Faço, eu sou do Motoclube. E vocês lá trabalham com o quê? Fora pintar os carros. Olha só o que tu fazia da minha vida, mano. Nós vendemos lockpick, colete, ticket de corrida, kit nitro e nitro. Da hora. Então, mano. Com 1.400.000, tu tá querendo pegar 12 armas, é isso? 12? 4 pistola e 4 AK. Isso, exato. É, então nós vamos fazer o seguinte, mano. 4 AK e nenhuma pistola. Por 1.400? Tô metendo louco. É, então, cada AK é 400. Daria 1.600.000 só as AK, meu amigo. Ah, AK tá 350, pai. É, mas aqui nós cobra mais caro. Esse é o nosso preço, tá ligado? Ah, entendeu. Mas é isso mesmo, então. Mas então, olha só. O que tu quer fazer com essas armas? Não, uso próprio, segurança, dia a dia. Ah, é mais uso próprio, segurança. É, dá falar que lá é muito movimentado, muito invasão. Tá, tá. Vamos fazer o seguinte, pra não ficar ruim nem pra mim nem pra tu, mano. Nós vamos te desenrolar duas pistolas e 4 AK. Pelo precinho, 1.400.000. É, 1.400.000. Demorou, então. É, ninguém vai me chamar lá do meu K fofo pra mim vir aqui e não fechar esse negócio. E nós estamos fechando esse negócio aqui porque as tuas ideias com as armas, a tua condução foi boa. Tu não quer fazer a maldade, né, velho? Porque aqui nós não queremos passar peça pra quem quer fazer maldade. Nada. É só dar paz. Demorou. Pode passar o Pix. Vai lá buscar as armas. Tá, velho, mano. Tá feito o Pix. Pode trazer a arma lá pra ele. Fala na rádio ali que eu tô sem rádio, pô. Ó, traz a arma pro maninho aqui, beleza? Diz que ele já pagou, Eva. Ele já pagou, ele já pagou, já pagou. Ô, Cat, o que que aconteceu, mano? Falaram que as polícias acabaram contigo, meu amigo Cat. Ah, capitão. Essa cidade aqui, capitão, tem muito, muito policial na cidade. Não pode andar lá que os policiais já chegam pipocando sem motivo, capitão. Já pegando as armas, tudo. Tu tá sem arma ou tá sem nada? Tô com uma pistolinha aqui, ó. Caraca, como pode ser um braço direito meu só com uma pistola? Pode pegar lá uma no cofre, Cat. Beleza, capitão. Ei, Antony. Fala. Cadê o cara que pegou as armas? Calma, ele não... Ele não pegou as armas, ele falou que ia voltar aqui mais vezes. Ah, imagina-se que ele não vai querer voltar aqui mais vezes com o preço que nós fizemos pra ele, pô. Valeu, meu mano. Juntos. É mais, é mais. Essa moto toda brilhando, que isso? É 2 milhão essa moto, vou juntar pra comprar ela. É? É isso aí, por isso que tu tá trabalhando aqui sem parar, né, Antony? Eu tô com 1 milhão. Eu dei pra fac, né? Tá ligado? Tem que fortalecer. Não, pode ficar de boa, pode ficar com esse 1 milhão. E esse 1 milhão que tá conseguindo como? Tá golpeando a nossa fac, Antony? Jamais. Eu trabalho de certo pelo certo. Então como que tu tá com essa grana toda, Antony? Vendendo, fabricando, lutando, é suor, é por suor. Cat, tô achando que o Antony tá embolsando parte dos nossos lucros. Também tô achando, hein, capitão. Tem cara invadindo a fac aqui, pelo outro portão. Pelo outro portão? Aham, eles pularam o muro. Lá do outro lado, lá. Como assim, véi? Vem mata. Ei, irmão, ei, irmão. Mata, mata. Não, calma, calma. Por que tu não viu o portão não, meu parceiro? Não, mano. Tá aberto, mano, parceiro. Viram tu pulando o muro, pô? Vixe, então pulei o muro, filho. Caraca, mano. Mano, vim comprar uma peça, mano. Dá esse símbolo aí. Quero uma peça só. Ah, demorou. Vamos ali fora, então. Vamos. Então, ele é corajoso, esse maluco, hein, Cat? É meme, hein, capitão. Falou que não tinha ninguém ali, aí ele foi. Desenrola aí, parça. É truta, passa a desenrola aí, tropa. Ó? Qual foi, mano? Vou comprar uma peça ali com o parceiro ali, mano. Tava aberto o portão quando não chegou, parça. Comprar uma peça, nada. É, mano. Ô, meu parceiro, meu parceiro. Ô, parceiro. Fala aí, chefe. Então, olha só. Quando tem o portão ali fechado, mano, não é pra entrar, demorou? Mas tava aberto, parça, quando eu brotei aqui. É, não, mas vocês pularam o muro, viram vocês subindo no carro e pulando o muro. Aham, mas é que não ataca o entendimento aqui do parceiro aqui, que ficou fora de área, mano. O parceiro falou, desenrolou até... Entendi. Se ele ficou fora de área, o negócio é ter paciência, meu amigo. Eu sou o 01, entendeu? Tô ligado, tô ligado mesmo, cara. Olha só, o que que nós vamos fazer? Pra que vocês querem essas armas? Mano, nós queremos bater, tá ligado? Porte de arma, mano, o bagulho ia ficar ali como... Não, nem que o porte... Mano, nós queremos atirar, mano, pra segurança. Cidade tá como? Tá toda maluca, mano, ultimamente, tá ligado, parceiro? Ah, entendi, mas tu não quer pra fazer coisa errada. Não, porque era pra ficar suave, mano. Suave na minha segurança. Tem dois clientes aqui embaixo, pessoal. Quem que tá com o nosso estoque aí? O cara tinha desenrolado pra nós uma 5zinha, tá ligado? 150 com 10 balas, mano. Quem que desenrolou? Qual que é o nome? Fui eu. Ah, foi tu que desenrolou. Fui eu, fui eu. Tu que já tá no caminho torto, meu amigo. Vai lá buscar o que que eles pediram, vai lá. Vou buscar, vou buscar. Busca lá. Pessoal, pessoal, nós temos que ficar de olho no Anthony, mano. Ele te cobrou quanto nelas? 150 e mais 10 balas, parceiro. 150 em cada? Não, eu comprei um só. Ih, foi mal, foi mal, parceiro. Foi mal, parceiro. Eita, caraca, mano. Calma aí, calma aí, parceiro. Foi sem querer, cara. Deixa eu te passar o entendimento aí, parceiro. Não, não, não. Foi uma 5zinha. Só pela tua humildade aí, tá perdoado, mano. É nóis, parceiro. Deixa eu te falar aí, o cara desenrolou uma 5zinha só, só pra minha segurança, só com 10 balas por 150 tudo já no conjunto. Só pra segurança dele. Meu Deus, tô falando com um louco aqui, mano. Eu vou parar de tocar esse negócio, mano. Eu já é, mano. Faz duas 5zinha pra nós aí umas 100 balinhas. Tu consegue, parceiro? Não, 100 balinhas não, mano. Pera aí, deixa eu só dar o entendimento aqui. É 10, é 10. Não, pera aí. Tá com quanto aí, parça? Cadê o outro de casaco aí, meu parceiro? Ele que... Que casaco aí? Tu trouxe ele pra ele comprar, é? Pra ele pagar? Não, eu e ele, eu e ele. Cada uma. Tu é colorado, mano? Sou nada, sou framengo. Só botei só porque achei bonito a camisa. Ah, eu pensei que tu tinha botado por causa do que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul, meu parceiro. Ah, não, mas serve também, né? Dá aquele apoio, tá ligado? É isso aí. Então, vai ser 20 munição e duas pistolas. Tá vindo aí já. Aí você fecha por 300, então. Quantas bolas que ele quer? Pode ser. Então, pera aí. Por 350. Vai ser 20 munição, 20 munição. Só tô com 10 aqui. Por 350 aí, 50k a mais. Quantas munições tu consegue pra nós? Acabou que deu ruim, mano. Não vai ser 20, vai ser 10. É, nós não é fac de munição, nós é fac de arma. Demorou? Ah, tranquilo, parceiro. Eu tenho munição de 5 ali, se precisar. Ah, ele tem, ele tem munição, ele tem. Quantas aí, parceiro? Quanto é que tá o preço aí da 5 e no preço aí pra nós? Deixa eu ver o preço que eu tenho. O negócio tá aqui, tá meio desenrolado, mano. Porque, olha só, tem muita gente lá em cima e eu tô colocando cada pessoa no seu devido lugar, velho. É muita confusão, tá difícil de organizar isso aqui. Seu 01 não é nada fácil, cara. Tô ligado, parceiro. Bagulho é esse mesmo, tá ligado? Ô, Antony. O quê? Tá com as peças aí? Eu só peguei uma pistola, vou fazer outra. Meu Deus, cara. É sério isso. Ele só pegou uma, cara. Eu só peguei agora. Irmão, ele só pegou uma, por isso que ele voltou lá. Ele tá muito incompetente, cara. Ô, Antony, eu mesmo vou pegar essas paradas, velho. Relaxa, já fiz aqui. O cara tá no nosso quintal aqui e eu já não quero que ele fique mais aqui, velho. Fica de olho neles aí, MT7. Pergunta pra ele se ele quer comprar uma Ferrari, MT7. Eu vou voltar aqui pra ele. Ele falou que ele é duro. Ele falou que é duro. Ó, eu vou chegar dizendo que ele quer comprar, demorou, pra ele fazer o Pix. Eu vou dizer que o MT7 disse que ele quer comprar. Eu tô perguntando o preço, quanto que é a Ferrari. Então, mano, fiquei sabendo que tu também quis comprar a Ferrari. É 1 milhão e 350, junto com as armas. Essa Ferrari aí, não, é que o parceiro só anunciou, só pra nós, só perguntei o preço mesmo. Mas tá muito caro, né? Não tem esse dinheiro agora, não, parceiro. Ele falou que tu queria, velho. Não, o parceiro só ofereceu, perguntei, quanto que tá essa Ferrari aí? Ele falou, já vou ver já pra tua. E trouxe aí agora. O cara é humilde, cara, é verdadeiro. Eu perguntei o preço só, parça. Demorou. Olhando ela aí, tu acha que ela vale quanto? Pô, vale muito mesmo, parceiro. Uma Ferrarizona mesmo, tá ligado? Acho que vale por aí mesmo, que eu tô sem dinheiro mesmo, tá ligado, parceiro? Olha só, pela tua humildade, mano, eu vou te dar ela, tá ligado? Que isso, vai me dar mesmo? Hoje eu tô bonzinho, mano. Quero fazer o bem sem olhar aqui, hein? Gostei da tua camisa aí, minha pelo ao Rio Grande do Sul. Vamos ajudar. Que isso, parceiro. Demorou. Ela é tua, demorou, mano? É minha mesmo, parça? É tua, pode pegar, papo reto. Que isso, mas aí vai transferir ou eu posso pegar aqui só aqui e dar um rolê? Ah, pode pegar, dar um rolê e fazer o que tu quiser com ela, mano. É tua, velho. Ah, é nóis então, parceiro. Ele quer na garagem, a Ferrari. Cadê o parceirinho da Ferrari? Cadê o cara que ele quiser? Olha, eu tô com 70 munição de 5 aqui. Olha, o Cat desenrolando munição. Olha só, onde que eu botei o meu braço direito? Tá fazendo muita coisa. Ah, Marminha, já tá no esquema já também, patrão? Cadê as 5? Tô indo, tô indo. Eu tô quitado, aham. Mas tu já tá um. Tá chegando, tá chegando aqui. Eu deixo que eu pego as duas para envelhar e eu passo para ele. Faz essa Ferrari aí, tu vai transferir para o meu nome ou vai deixar na minha mão só para dar um rolê? Se é que tu me entende, nem no meu nome ela tá, velho. Ah, tô ligado, parça. Tô ligado. O negócio é dar o rolê, curtir, dar o grau. É isso, é isso, parceiro. Dá uma brincada. Ai, ai, caraca. Ô, Antony, tu tá de brincadeira, hein, Antony? Eu fui quitado, não tô conseguindo entrar. Eu tive até que dar um carro para o maluco para ele ficar de boa, mano. Tá demorando demais, velho. Quem gosta de ir numa loja e ficar esperando? Ninguém, né? Desculpa, então. Ô, Capitão, eu tenho duas 5 ali. Eu vou passar para os caras, mas depois o Antony vai ter que me dar as duas 5 dele, beleza? Beleza, beleza. Mas então, eu tenho que fazer o Pix primeiro, vamos ali. Ó, o cara já tá até brincando com a Ferrari. Ei, irmão. Opa, falou, chefe. Ó, tá ali com ele ali, ó. Mas antes passa o Pix. Já é. Vou inteirar 50 na tua ainda. Ah, demorou, mano. Vou dar pro gato ali, que ele fez o trabalho ali. Mas olha só, o que é esse louco ali que tá em cima do muro ali? É teu parceiro, mano? É o parceirinho meu, é o parceirinho meu, ele. Meio caladinho, ele. Ele não fala nada, ele só quer colar na tua. Só colar na minha. Tá na mão já, parceiro. Tá feito... Ó, não, ele fez os 50 menos, pô. Era 350. Outro só quer as pistolas, sem a munição. As 10 munílias não tá no pacote, não, parça? Mano... Ah, vai vir quantas mulheres nessa de 50 aí, parceiro? Era 350 e 10. Cara, mas só pela demora, tá feito, mano. Passa pra ele aí, Cat. Já, tamo junto, parceiro. Aqui na fac não pode fumar, não, meu parça. Já parei, já. Avisou agora, só. Tem que pagar uma multinha singela. É, meu amigo. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Aqui na nossa fac não tolera isso, não, tá ligado? É. Mano, se a gente quiser aí, a coisa que eu mais tenho de falar aqui é a minha vida. E nem isso tá valendo direito. Não, não, calma, calma. Tua vida vale demais, meu amigo. Toda vida pra Jesus vale muito, velho. Pode seguir teu caminho, entra ali na Ferrari com teu parceiro ali, ó. Valeu, valeu, parça. Tamo junto aí. Olha só, vê esse portão. Não passa do portão da próxima vez, que não nós vamos... Tá. Nós não vamos se comportar tão bem, demorou? Tranquilo, valeu, chave. Caraca, mano. Essa negociação foi difícil, rapaziada. Você quer entrar na nossa faca? Nossa faca é do bem, tá ligado? É isso. Se tu não dá ali, dá licença. Ah, vamos abrir o portão lá pra eles, né? Deixa que eu abro aqui. Falou. Nossa, o bicho nem me se despediu, velho. Ô, porteiro, tá ficando aqui na frente e não tá cuidando da entrada, é? Claro que eu tô, capitão. Aqui, ó. Só olhando. Esse portão aqui é exclusivamente fechado, velho. A gente só vai atender pelo outro portão. Agora sim. Falou! E aí Obrigado.